Bem-vindo ao programa Só Marcas Auto Shopping. Gente, acabei de chegar aqui no shopping, já passei ali no térreo, já conferi os preços no apoio nas lojas americanas, já deixei até o meu pet pra tomar um banho, hein? E tô chegando no primeiro piso, onde você encontra várias lojas pra comprar o seu carro novo, hein? Mas agora nós temos mais um piso, o segundo piso, com diversas lojas pra você. Tem também mercado do carro, com diversos acessórios, tudo que você precisa pro seu carro. O shopping está localizado aqui na Babita Camargo, os 12,95, com funcionamento todos os dias pra facilitar aí o seu dia. Então você pode escolher qual o melhor dia pra você vir. Quer vir dia de semana, de manhã à noite, ou fim de semana trazer toda a sua família? Pode trazer porque aqui tem uma estrutura pensada, estrategicamente, pra melhor te atender. Então eu quero começar o programa com várias ofertas pra você. Fique de olho porque está começando mais um programa Só Marcas Auto Shopping. Tá precisando de um bônus, um desconto pra comprar o seu veículo? Aqui na G Automóveis, no Só Marcas Auto Shopping, você tem R$ 2.000,00 de bônus, não é isso? Com certeza, aqui na G você pode. Nós temos hoje esse Citroën C3 Picasso, carro impecável. Excelente, hein? R$ 2.012,00 de R$ 39,900 por R$ 37,900. É isso mesmo, um carro espaçoso pra você que procura aí, né? Um carro grande pra sua família é excelente, né? Com certeza. Vamos então passar agora pra essa segunda opção. Olha só que lindo esse Fox, gente. Esse é o Fox 2018 Comfort Line, carro ideal pra andar na cidade, carro completíssimo. Ele é 2018 e ele tá saindo hoje de R$ 61.900 por apenas R$ 59.900. Isso mesmo, R$ 2.000,00 de bônus pra você. Agora vamos falar de um outro aqui que também é muito econômico, né? Manutenção barata, custo-benefício, né? E super econômico. Com certeza. Pra quem tá procurando economia, gasolina tá pesando no bolso, esse carro é ideal. Ainda tá cheirando novo, hein? R$ 10.000,00 só. Nossa, muito novo, carro 2022, né? 2022, esse carro é completo, hein? E isso tudo de R$ 80.900 por apenas R$ 78.900. Olha, gente, excelente, hein? R$ 2.000,00 de desconto pra você. Além disso, dois anos de garantia. Só Marcas Autoshop, o único shopping que te dá dois anos de garantia, hein? Tá esperando o quê? Vem pra Gê. Caldeira Veículos aqui, ó, anúncio a Marcas Autoshop. Eu sei que você tá procurando uma doblô pra você trabalhar, pra você fazer entrega, pra você ganhar dinheiro. E pra você pagar pouquinho, tem aqui na Caldeira Veículos. Olha só, doblô cargo, 2012, 1.4 completo. Pronto pra você trabalhar, pra você ganhar vida. Por apenas R$ 46.900,00. Tá bom, não tá? Então vem aqui pra Caldeira Veículos. Vou te mostrar mais um carro que você vai gostar muito. Ford Ka, Sedan, SE, 1.5, apenas 43 mil quilômetros. Praticamente um carro zero, não é? Precinho desse carro. Ano 2018, viu, gente? Por apenas R$ 54.900,00. Agora, pra gente fechar o vídeo... Alta categoria! Mostrar pra você uma nave, meu amigo. Uma Freeman. Olha que carrão! 2014, um carro, sete lugares. Ele tem banco em couro, multimídia, banco elétrico, automático, completinho pra você por apenas R$ 66.900,00. Onde eu encontro isso tudo com esses precinhos? Aqui na Caldeira Veículos, no Somarcas Auto Shopping. Tá tudo aparecendo na sua tela, inclusive o QR Code pra você já apontar o celular e já garantir um dos três carros que eu te mostrei. Vem pra cá. Caldeira Veículos, no Somarcas Auto Shopping. Gente, olha só que fantástico! Eu tô aqui no segundo piso do Somarcas Auto Shopping e aqui tem o mercado do carro. Você acabou de comprar o seu carro e quer colocar ali alguns acessórios, né? Quer colocar o multimídia, um som super potente? Aqui no mercado do carro você encontra tudo isso. Agora tem também essa parte aqui, onde você faz alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de pneus, freios, revisão, injeção eletrônica. Tudo pro seu carro sair daqui, ó. Top, top, hein? Então não perde tempo. Passa aqui e venha conhecer esse segundo piso do Somarcas Auto Shopping, onde você encontra tudo pro seu carro. Semana cheia de ofertas aqui na Top BR, no Somarcas Auto Shopping. Você sabe, né? Aqui o único shopping que te dá dois anos de garantia. E a Vitória separou ofertas incríveis pra você hoje, né, Vitória? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar só de coisa boa. Começando com esse Fiesta 1.6, completasso. Tem multimídia original da Ford, 2014, com baixa quilometragem e esses não são os pontos principais. Essa joia aqui você leva com entrada e parcelas de R$ 780. Tá incrível, hein, gente? Parcelinha que cabe no seu bolso. Agora, olha só esse sedã aqui que tá incrível também. Esse Voyage aí, ele tá excepcional. Ele é o Comfort Line 1.6. O carro tá lindo, tem dois anos de garantia. Essa joia aqui, ó, você ainda leva na Top BR com o IPVA 2022 pago. Acesse o QR Code agora e fale com a Vitória e toda a equipe aqui da Top BR. Vamos falar então desse Cruze maravilhoso, hein? Exatamente. Esse aqui é pra tirar a onda, dar uma olhada nessa joia. Tem banco de foro, tem roda de liga, direção elétrica e esse carro tá um show. É isso mesmo. Olha, quer saber mais informações desse carro? Acesse o QR Code ou ligue aqui pra Vitória. O pessoal da Top BR é totalmente disponível pra te atender, tá bom? Então, na hora de comprar o seu veículo, não esquece, hein? Passa aqui no sua Marcas Autoshopping, aqui na Top BR. Exatamente, aqui na Top nós não vendemos carros, realizamos só. Vem pra cá. Sua Marcas Autoshopping todo mundo conhece, não é? Agora o Sua Marcas Autoshopping tá fazendo a sua primeira grande expansão. Eu estou aqui no segundo piso, meu amigo. Segundo piso da última vez que você teve aqui no Sua Marcas pra agora, já tem um piso novo, com mais lojas, com mais oportunidades. Você tem ali, por exemplo, mercado do carro, com acessórios pro seu carro. Nesse segundo piso já tem várias lojas e ainda tem a movida aluguel de carros. Então você pode comprar, você pode alugar, você pode proteger. Lá no térreo, você tem o estacionamento coberto, você tem também americanas, tem supermercado, tem porte, tem pets, enfim. É um lugar pra você resolver sua vida. Vem você também, Babita Camargos, Sua Marcas Autoshopping. Agora com a sua primeira grande expansão aqui no segundo piso do Sua Marcas Autoshopping. Aqui no mercado do carro é assim, é o seu carro que vem fazer compras. E você vem acompanhando em duas unidades. Uma no barro preto e a outra em contagem no Sua Marcas Autoshopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vitão! Fala, CJ! O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR, ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então se alguém der aquela esbarradinha, tá tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca, então veio um carro, ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Tá lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? 397. Nas compras acima de 300 reais aqui no mercado do carro a instalação é grátis, acertei? 100%, só trazer que a gente faça. Tô te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Fala, você é quanto? Esse tá saindo a 27,90. Tá vendo? Me se liga. E tem mais. Mercado do carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. E aí, Gui, beleza? E aí, CJ, jóia? Pedaleira essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por 108,90. Gostei. Pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, tá cheio de gente com filme queimado. Calma. É um filme antigo. Dá sucio ouvido. Tá na janela do carro. Já não protege nada. Aqui tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É pra você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Troca, CJ. Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só. Isso é Mercado do carro. Com duas unidades prontas pra te atender. E dividirem até 10 vezes sem juros. Tá esperando o quê, ó? Mas, gente, isso aqui é uma capa pra volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? Sua marca é o Auto Shopping Babita Camargos 1295. É onde você vai comprar seu carro. Comprou seu carro, o seu sonho da sua vida. Não vai colocar pra rodar sem proteção, pelo amor de Deus, né, Pedro? Não pode, não. Ainda mais hoje em dia, cara. Com certeza. Então, vem aqui procurar o Pedro na Auto Truque. E olha o que o Pedro já vai começar dando de presente pra você. Você fechando a proteção pro seu carro, você ganha a camisa oficial do Atlético ou do América Especial Alhamento Balanceamento. Ó, ganha isso tudo, tá? Então, aproveita. E aí, aquela proteção completinha, qualquer coisa que acontece com o carro, eu tô protegido, né? Tá, proteção completa pro seu carro, pra sua moto e pro seu caminhão. Olha isso. E tem proteção, gente. A gente fica andando o dia inteiro com o celular, tá perigoso também. Agora, a Auto Truque também tem proteção pra celular. E isso, a proteção especial pro seu celular e pra sua bicicleta. Pra sua bike também tá na moda, ficar fit nesse corpinho, não é? Aí não pode deixar a sua bicicleta, a sua bike desprotegida. Procura o Pedro. Vem aqui pra Auto Truque. Fé pra tudo. E aqui na Carnobre, no Somarcas Auto Shopping, tem as melhores opções pra você comprar o seu carrão novo. Olha só, essa Capitu, gente. Ano 2019. Quer saber quantos quilômetros rodados tem esse carro? Apenas 50 mil quilômetros rodados, hein? Excelente, gente. E aqui tem garantia, laudo de procedência. Tudo pra você comprar o seu carro com muita segurança, hein? Tá vendo o QR Code? Acesse agora pra falar com todo o pessoal aqui da Carnobre. Pra saber também todas as condições desses carros, hein? Vamos então falar desse Versa S1.6. Carro completasso, gente. Ano 2017. Pouquíssimo rodado, hein? 29 mil quilômetros rodados. E o preço dele tá sensacional também. Pra você levar agora pra sua casa. 53 mil e 900 reais. Só marcas Auto Shopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia. Quer condição especial? Aqui também tem na Carnobre, hein? Quer dividir o seu carro? Também. Quer vender o seu carro? Dar o seu carro na troca? Aqui também faz, hein? Então vamos falar agora desse HB20 Comfort Style, gente. Carro completasso, com apenas 78 mil quilômetros rodados, 2015, hein? Esse carro aqui é econômico, é compacto, dá pra você trabalhar, fazer o que você quiser. E aqui na Carnobre, com certeza, você vai encontrar as melhores condições pra você garantir o seu carrão novo, hein? Então não perde tempo. Passa aqui no Samarcas Auto Shopping, na Carnobre, porque aqui é tudo sempre na graça. Alô, Minas Gerais! Mas é um golaço, não, eu não sou o dono, não, eu não sou o Cristiano. Mas tô representando ele aqui, ele falou que você tem que vender tudo, Marinho. Em dinheiro, brincadeira, pessoal. Vamos começar? Ótimas oportunidades aqui. Ele falou, inclusive, que você vai ter um desconto especial nesse carro aqui. Ó, vamos falar dessa coisa linda aqui, essa linda Capto Intense, ano 2018. Carro com apenas 50 mil quilômetros, por 86 mil e 900 reais. 86 mil e 900, é pra você aproveitar. A gente continua mostrando os carros aqui na Golaço! Próxima oferta. Palio Sport 1.6, veículo com 53 mil quilômetros, 52 mil e 900 reais. Ó, 53 mil quilômetros, 52 mil, é isso? Exatamente. É pra você aproveitar. Golaço, meu amigo, golaço de ofertas. Pra gente fechar, isso aqui é máquina, hein, cara? Essa aqui é pra reforçar a você que tem aquele interesse em obter um carro SUV. Essa é a oportunidade única. Carro, 7 mil reais abaixo da tabela FIPE. De 84 mil e 900, por apenas 76 e 900. Que que é isso, meu amigo? 7 mil de desconto! Vem aqui pra Golaço, QR Code, tá na tela, tá tudo fechado. Facinho, não é isso? Exatamente. Vamos lá, então! O abraço! Quero uma boa opção pra você trocar de carro agora mesmo. Aqui no Samarcas tem todas elas. E agora eu estou na nova cara e o Bruno separou. O que é isso, hein? Hoje você tá demais. É isso aí, Lívia. Não pode, né? O público da Vabrecent merece o melhor que tem no mercado. Com certeza, hein? E a nova cara tá sempre buscando isso. Como esse Corolla. Olha a cor desse Corolla. Olha que cor linda, Lívia. Branco, pérola, né? Pra você chegar chegando mesmo. Chegar chegando. Carro lindo, XEI, a versão mais completa. Top de linha. Vou fazer esse carro pra vocês a 88 e 900 com 2 anos de garantia, Lívia. Excelente, hein? Agora tá precisando de um utilitário. Olha só essa Saveiro, gente. Lindíssima, né? Um carro utilitário e com visual muito imponente. Essa Saveiro Cross Cabine Dupla. Esse azul maravilhoso. Carro também com preço muito especial. É o carro mais barato anunciado dentro de Minas Gerais. Com 83 e 900, você vai colocar essa joia na sua garagem. Isso mesmo. Você sabe, né? Que sua marca é o seu Shopping, o único Shopping que te dá 2 anos de garantia. E aqui na Nova Car você tem também condições facilitadas, é isso? Com certeza. Carro usado é a melhor avaliação aqui na Nova Car. Vamos de Cruze. Cruze na oferta especial. Vamos então desse Duster aqui. Um carro, né? Um SUV muito bom também. Custo-benefício, né, Lívia? Quem não gosta? Carro completo, espaçoso, porta-malas e muito barato. Duster 2016, completíssima, por apenas 60.900. Com 2 anos de garantia, hein? Então na hora de comprar o seu carro, não esquece de passar aqui na Nova Car. Ou então acesse o QR Code ou chama aí no celular, no WhatsApp. O Bruno e toda a equipe está prontíssima para te atender na melhor maneira. Vem pra cá? Vem pra cá. Seu novo carro está aqui. Meu amigo, vem aqui para o Somacas Auto Shopping. Vem aproveitar, comprar seu carro. Estacionamento amplo para você, com todo o conforto, toda a segurança. Você tem aqui, ó, empada deliciosa. Tem o apoio mineiro ali também para você já fazer suas compras. Tem a Americana Express aqui para você também. Tem pets para você já comprar coisas para o seu bichinho. Aí depois você vai. Pode comprar também seu carro para levar o seu bichinho para passear. Também tem a porte aqui. Enfim, é para você resolver várias coisas num lugar só. E claro, você sabe que aqui no Somacas Auto Shopping, todas as principais lojas estão aqui para oferecer os melhores carros para você. Para você já proteger seu carro, já financiar. Você vai resolver toda a sua vida. Babita Camargos, meu amigo, vem para cá para o Somacas Auto Shopping. Aqui no Mercado do Carro é Assim, é o seu carro que vem fazer compras. E você vem acompanhando em duas unidades. Epa! Uma no Barro Preto e a outra em contagem no Somacas Auto Shopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vitão! Fala, CJ. O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR. Ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então, se alguém der aquela esbarradinha, está tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca! Então veio um carro ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Está lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? Nas compras acima de R$300,00, aqui no Mercado do Carro, a instalação é grátis. Acertei? 100%. Só trazer que a gente faça. Estou te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Fala, CJ. Quanto? Esse está saindo a R$27,90. Está vendo? Se liga! E tem mais! Mercado do Carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. Epa! E aí, Gui, beleza? E aí, CJ? Joia! Que pedaleira é essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por R$108,90. Gostei. Pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, está cheio de gente com filme queimado. Calma. É um filme antigo. Dá no seu vidro, dá na janela do carro, já não protege nada. Aqui tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É para você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Troca, CJ? Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só, isso é Mercado Carro. Com duas unidades prontas para te atender. E dividirem até 10 vezes sem juros. Está esperando o quê? Mas, gente, isso aqui é uma capa para volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? Gente, aqui na Companhica, você tem sempre os melhores carros. Esse é o Léo, que é o nome do meu irmão. E agora ele vai fazer coisa de oferta de irmão para você também, não é isso? É isso mesmo, Valdoni. Tudo bom? Tranquilo. Pessoal da TV do Carro, então, essa semana é a próxima aí, ó. Ofertas imperdíveis aqui na Companhica. Você tem que bater meta, não é isso? É isso mesmo. Então você tem que vender. É vender. A ordem do patrão é liquidar o estoque. Então, olha só o que ele vai fazer para você. Vamos começar? Vamos lá. Palio 2011, economy, quatro portas. Carro com entrada mais parcela de R$ 450,00, Valdoni. R$ 450,00, cara. Olha, você pagar isso por mês, pode ser seu primeiro carro, não é isso? É isso mesmo, Valdoni. Vamos continuar, então. Outra oferta imperdível aqui, ó. Um carro ideal para o aplicativo, tá? O carro Sandero 2019 Autentic, de R$ 48,900, Valdoni. Fazendo R$ 46,900. R$ 46,900. Isso é que é ter que bater meta mesmo, hein? É isso mesmo. Agradar o chefe, rapaz. E agradar a nossa audiência também. E para a gente fechar, esse carro é uma máquina. O Sportage sensacional, né? Isso, é o Sportage EX, tá? Completinho. 2014. Estou fazendo um preço nela, assim, fenomenal, tá? Esse carro de R$ 87,900, fazendo ele R$ 85,900. Olha que desconto, meu amigo. Tem que bater meta. Então, ó. Se você deixar para depois, os carros vão embora, né? Vai embora. Essa semana é para liquidar. Então faz o seguinte, QR Code está na sua tela. Já aponta o celular, já abre o WhatsApp seu aqui, é isso? Abre o WhatsApp direto, isso mesmo. Já começa a negociar nesse instante. Isso mesmo. E também você pode vir, vai ser muito legal. Vou ter você aqui no Somacas Auto Shopping, primeiro piso, não é isso? Isso mesmo. Vem para cá, vem para a Copa Nicar. Você sabe, né? Que o Somacas Auto Shopping tem as melhores opções para você comprar o seu carro novo. E eu estou chegando aqui na Rádio Semi Novos com ótimas opções para você. Não é isso, Alas? Isso aí, Lívia. Hoje vamos com esse lindo Cruze 1.8 automático, por apenas sabe quanto, Lívia? Diga lá. 55,990. Excelente, hein, gente? Cruze é um carrão para você. Agora vamos falar desse Ford Ka Sedan, né? Sim, isso aí. Esse é um lindo carro SE 1.5, por apenas sabe quanto, Lívia? Vamos lá. De 54,990, por apenas 53,990. Desconto aí para você que quer comprar o seu carro novo, hein, gente? Esse aqui serve para aplicativo também, para a sua família. Agora vamos falar de um carro mais compacto, esse Fox, né? Isso aí. Esse Fox 1.6 MI, por apenas 44,990. Pode ser seu, hein? Pode sim, com certeza, hein? Excelente preço para você. E olha aqui, gente, lembrando, sua marca da Auto Shopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia. Dois anos. Wallace, para quem quer comprar aqui, tem condições facilitadas também, né? Com certeza, dividimos até 18 vezes no seu cartão de crédito, compramos seu carro, seu veículo na troca usado, com financiamento. Pode trazer aqui para a gente que a gente está comprando. É isso mesmo. Passa aqui e faça a melhor avaliação aqui na Raja Semi Novos. Porque aqui não perdemos negócio. Vem para cá. É o nosso especial do sua marca da Auto Shopping. Estamos aqui no segundo piso, na WebMotors Veículos. Esse rapaz aqui, ó, é o Poderoso 4. Não é isso, Poderoso? Isso aí. Tudo bem com você? Tudo bem, de boa. Ah, então vamos ver se vai ficar bom, porque eu estou pressionado aqui, né, gente? Começar mostrando para vocês aqui, ó, um Toyota Yaris XL 1.5 2019 automático. Precinho, pequenininho, por apenas R$ 89,900, não é isso? Não, está tudo errado. O que eu errei, meu filho? É R$ 2.000 de desconto nesse carro. Ah, então, espera aí. Então ele foi para R$ 87,900? Sim, claro. Mas se foi R$ 2.000 de desconto, por que você é o Poderoso 4? Porque ainda deu dois anos de garantia. Ah, agora eu entendi qual é. Então vou mostrar mais um aqui para vocês, ó. Partiu. Tem o Argo 1.0, o Argo Drive, gente, zero quilômetro, emplacamento grátis, vai com kit S-Desire. Por apenas R$ 88,900, você vai dar R$ 2.000 de desconto? Não, nada a ver. Esse aqui é R$ 3.000 de desconto em um ano de garantia. Entendi, então R$ 3.000 de desconto. Ele foi de R$ 88,900 para R$ 85,900 e um ano de garantia para fechar o Poderoso 4, é isso? É. Acho que agora eu aprendi, finalmente. Para a gente fechar aqui, ó, Gran Siena 1.6 Essence 2013, ele tem corrente de comando, para você não ficar trocando correia, né? Ele está por apenas R$ 48,900. Você vai dar o quê? R$ 2.000 de desconto? Não, nada a ver. R$ 3.000, então? R$ 4.000. R$ 4.000. R$ 4.000 de desconto, R$ 44,900. Você que mandou colocar esse lacinho? Não, eu já estava... Putz, eu não acerto nada. Então vem para cá, procura esse cara, o M-Motors Veículos. Segundo piso do Somacas Auto Shopping? O Somacas Auto Shopping está só crescendo, não é? E aí a Fox Car está no primeiro e está no segundo piso. Olha que espaço legal que eu estou aqui. Essa é a loja do segundo piso. E aí, semana passada, a gente fez uma promoção muito legal aqui para você que quer ter seu primeiro carro. E foi um sucesso, não é, Francisco? Isso aí, Bortoni. Vendeu praticamente tudo, né? Vendemos quase tudo. Stocks todos. Hoje nós viemos com duas promoções, parcelinhas de R$ 599. Então, espera aí. Parcelinha de... Seu primeiro carro. R$ 599 por mês só. Por mês. Preço de passagem de ônibus, tá? Olha isso, gente. Seu primeiro carro, não é? Para você que está querendo gastar pouco, é a sua oportunidade. E a gente tem aqui dois gols que a gente separou, né? Com parcelinha de R$ 599. Olha só. Vamos mostrar, Renato. Dois gols. Você pode escolher pela cor, mas a parcelinha é pequenininha, vai caber no seu bolso. Você não vai ficar apertado. Excelente para ser seu primeiro carro. E essa EcoSport também é primeiro carro? Isso. Você que comprou um sítio, está procurando um carro para andar nas estadas de terra, no asfalto, está aqui, Bortoni. Com parcelinha de R$ 799. Ainda está muito baixa a parcelinha? R$ 799. Então, gente, está vendendo muito rápido, mas também com esse precinho, né? Seu primeiro carro. Você pode escolher. Se você quer o Gol, se você quer EcoSport. Procura aqui o Francisco, QR Code já está na sua tela, já começa a negociar. E aí você tem parcelinhas de R$ 599 para o Gol e R$ 799 para a EcoSport. Então vem procurar o Francisco, vem tomar um café, aproveitar, conhecer o shopping que cresceu, não é? Tem loja no primeiro e no segundo piso. Primeiro e no segundo piso. Foxcar só crescendo. É, igual o shopping aqui. Então vem para cá. Estamos te esperando no segundo piso do sua marca, as auto-shopping. Vem para o Foxcar. Somente até o dia 30 de abril, aqui na Carbiga e no sua marca, as auto-shopping, ofertas exclusivas para você, não é isso, Alexandre? Isso mesmo, Lívia. Começamos de dobradinha de New Civic com teto solar elétrico. Isso não acha lugar nenhum, né? Só aqui na Carbiga. Só aqui na Babita Camargo, os R$ 12,95, New Civic, te esperando com teto solar e super desconto. Tem mais? Taxa de 0,99. Você falou que tem mais. Todos os carros vistoriados e periciados. E tem mais ainda? Tem, Lívia. Calma. É muita coisa, gente. Vamos para esse lindo C3. Vamos lá. Oportunidade, hein? De R$ 38,900 por apenas R$ 35,900. 1,5 completo. Excelente, hein? Agora vamos falar desse Fox aqui também, que eu fiquei, ó, olhuda. Fox 1,6, série Comfortline, com um ano de garantia de fábrica. Um ano de garantia, mas tudo aquilo que você falou? Mas tudo isso. O desconto está aqui para mostrar. É isso mesmo. Até o dia 30 de abril, então, só aqui na Carbiga e sua marca, as auto-shopping. Então, repetindo, bônus de desconto para você, IPVA 2022, a melhor avaliação, taxa de 0,99, você não vai perder a oportunidade. Perde não, passa aqui. Carbiga e não só marca as auto-shopping. Alexandre e toda a equipe te espera aqui. Vem para cá. Aqui no Mercado do Carro é Assim é o seu carro que vem fazer compras e você vem acompanhando em duas unidades. Epa! Uma no barro preto. E a outra em contagem, não só marca as auto-shopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vital! Fala, CJ, até. O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR. Ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então, se alguém der aquela esbarradinha, está tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca! Então, veio um carro ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Está lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? R$ 397. Nas compras acima de R$ 300,00 aqui no Mercado do Carro, a instalação é grátis, acertei? 100%, só trazer que a gente faça. Estou te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Esse é quanto? Esse está saindo a R$ 27,90. Está vendo? Me se liga. E tem mais. Mercado do Carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. E aí, Gui, beleza? E aí, CJ, jóia? Pedaleira é essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por R$ 108,90. Gostei, pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, está cheio de gente com filme queimado. Calma. É um filme antigo. Nasce no seu vidro. Está na janela do carro. Já não protege nada. Aqui tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É para você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Tomaca, CJ. Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só. Isso é Mercado Carro. Com duas unidades prontas para te atender. e dividir em até 10 vezes, sem juros. Está esperando o quê? Mas, gente. Isso aqui é uma capa para volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? É o nosso especial aqui do Somarcas Autoshop. E a gente está aqui no primeiro piso com esse cara que é muito gente boa e muito louco também. Olha o que vai fazer para você levar seu carro. Isso mesmo, grande Bortoni. Ah, sensacional. HGK Multimarcas. Está querendo carro barato e bom. Ele tem, não é isso? Isso. Vamos começar. Polo 2014, banco de couro com fonte online, R$ 48,900. Comando só no volante, Bortoni. R$ 48,900. Aí você fala assim, já está barato. Pode baixar mais? R$ 47,900. Esse Fitmobile, R$ 2018, completasso. R$ 47,900. R$ 47,900. Dá para baixar mais ainda? Dá para baixar. Essa maravilha. C4 Laude 1.6 tendência. Completasso ele por R$ 45,900. É bonito demais, hein? Dois anos de garantia e 50 mil quilômetros rodados. Então faz o seguinte, aproveita, procura ele aqui, ó. HGK Multimarcas. Estamos aqui no primeiro piso do Somarcas Auto Shopping. QR Code está na tela. Se virar o celular, já fala no seu WhatsApp. Perfeitamente, Bortoni. Já negocia e já leva o carro. Na hora. Comprou, levou. Então vem para cá. HGK Multimarcas é o primeiro piso do Somarcas Auto Shopping. Isso. Vai precisando de um bônus, um desconto para comprar o seu veículo. Aqui na Agenda Móveis, no Somarcas Auto Shopping, você tem R$ 2.000,00 de bônus. Não é isso? Com certeza. Aqui na AG você pode. Nós temos hoje esse Citroën C3 Picasso, carro impecável. Excelente, hein? R$ 2.012,00 de R$ 39,900 por R$ 37,900. É isso mesmo. Um carro espaçoso para você que procura aí, né? Um carro grande para a sua família é excelente, né? Com certeza. Vamos então passar agora para essa segunda opção. Olha só que lindo esse Fox, gente. Esse é o Fox 2018 Comfort Line. Carro ideal para andar na cidade. Carro completíssimo. Ele é 2018 e ele está saindo hoje de R$ 61.900 por apenas R$ 59.900. Isso mesmo, R$ 2.000,00 de bônus para você. Agora vamos falar de um outro aqui que também é muito econômico, né? Manutenção barata, custo-benefício, né? E super econômico. Com certeza. Para quem está procurando economia e gasolina está pesando no bolso, esse carro é ideal. Ainda está cheirando novo, hein? R$ 10.000,00 KM só. Nossa, muito novo. Carro 2022, né? 2022. Esse carro é completo, hein? E isso tudo de R$ 80.900 por apenas R$ 78.900. Olha, gente, excelente, hein? R$ 2.000,00 de desconto para você. Além disso, dois anos de garantia. Só Marcas Auto Shopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia, hein? Está esperando o quê? Vem para a G. Caldeira Veículos aqui, ó. Anúncio a Marcas Auto Shopping. Eu sei que você está procurando uma Doblô para você trabalhar, para você fazer entrega, para você ganhar dinheiro. E para você pagar pouquinho, tem aqui na Caldeira Veículos. Olha só, Doblô Cargo 2012 1.4 completo. Pronto para você trabalhar, para você ganhar vida. Por apenas R$ 46.900,00. Está bom, não está? Então vem aqui para a Caldeira Veículos. Vou te mostrar mais um carro que você vai gostar muito. Ford Ka, Sedan SE 1.5. Apenas 43.000 Km. Praticamente um carro zero, não é? Precinho desse carro. Ano 2018, viu, gente? Por apenas R$ 54.900,00. Agora, para a gente fechar o vídeo... Alta categoria. Mostrar para você uma nave, meu amigo. Uma Freeman. Olha que carrão. 2014, um carro. Sete lugares. Ele tem banco em couro, multimídia, banco elétrico, automático. Completinho para você por apenas R$ 66.900,00. Onde eu encontro isso tudo? Com esses precinhos. Precinhos aqui na Caldeira Veículos, no Somarcas Auto Shopping. Está tudo aparecendo na sua tela, inclusive o QR Code para você já apontar o celular e já garantir um dos três carros que eu te mostrei. Vem para cá. Caldeira Veículos, no Somarcas Auto Shopping. Gente, olha só que fantástico. Estou aqui no segundo piso do Somarcas Auto Shopping e aqui tem o mercado do carro. Você acabou de comprar o seu carro e quer colocar ali alguns acessórios, né? Quer colocar o multimídia, um som super potente? Aqui no mercado do carro você encontra tudo isso. Agora tem também essa parte aqui onde você faz alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de pneus, freios, revisão, injeção eletrônica. Tudo para o seu carro sair daqui, ó. Top, top, hein? Então não perde tempo. Passa aqui e venha conhecer esse segundo piso do Somarcas Auto Shopping, onde você encontra tudo para o seu carro. Aqui no mercado do carro é assim, é o seu carro que vem fazer compras. E você vem acompanhando em duas unidades. Epa! Rumo no Barro Preto. E a outra em contagem no Somarcas Auto Shopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vitor! Fala, CJ. O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR. Ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então se alguém der aquela esbarradinha, está tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca, então veio um carro ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Está lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? R$397,00. Nas compras acima de R$300,00 aqui no mercado do carro, a instalação é grátis. Acertei? 100%, só trazer que a gente faça. Estou te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Esse está saindo a R$27,90. Está vendo? Me se liga. E tem mais. Mercado do carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. E aí, Gui, beleza? E aí, CJ, joia. Pedaleira é essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por R$108,90. Gostei, pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, está cheio de gente com filme queimado. Calma, é um filme antigo. Dá no seu vidro, dá na janela do carro, já não protege nada. Aqui tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É para você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Troca, CJ. Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só. Isso é Mercado Car. Com duas unidades prontas para te atender. E dividir em até 10 vezes, sem juros. Está esperando o quê, ó? Mas, gente. Isso aqui é uma capa para volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? Só Marcas Auto Shopping, todo mundo conhece, não é? Agora, o Só Marcas Auto Shopping está fazendo a sua primeira grande expansão. Eu estou aqui no segundo piso, meu amigo. Segundo piso da última vez que você esteve aqui no Só Marcas para agora. Já tem um piso novo. Com mais lojas. Com mais oportunidades. Você tem ali, por exemplo, mercado do carro. Com acessórios para o seu carro. Nesse segundo piso, já tem várias lojas. E ainda tem a movida aluguel de carros. Então, você pode comprar. Você pode alugar. Você pode proteger. Lá no térreo, você tem o estacionamento coberto. Você tem também americanas. Tem supermercado. Tem porte. Tem pets. Enfim. É um lugar para você resolver a sua vida. Vem você também. Babita Camargos. Só Marcas Auto Shopping. Agora, com a sua primeira grande expansão. Aqui, no segundo piso. Do Só Marcas Auto Shopping. Semana cheia de ofertas aqui na Top BR. No Só Marcas Auto Shopping. Você sabe, né? Aqui, o único shopping que te dá dois anos de garantia. E a Vitória separou ofertas incríveis para você hoje, né, Vitória? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar só de coisa boa. Começando com esse Fiesta 1.6 completasso. Tem multimídia original da Ford. 2014 com baixa quilometragem e esses não são os pontos principais. Essa joia aqui você leva com entrada e parcelas de R$ 780. Tá incrível, hein, gente? Parcelinha que cabe no seu bolso. Agora, olha só esse sedã aqui que tá incrível também. Esse Voyage aí, ele tá excepcional. Ele é o Comfort Line 1.6. O carro tá lindo. Tem dois anos de garantia. Essa joia aqui, ó, você ainda leva na Top BR com o IPVA 2022 pago. Acesse o QR Code agora e fale com a Vitória e toda a equipe aqui da Top BR. Vamos falar então desse Cruze maravilhoso, hein? Exatamente. Esse aqui é pra tirar a onda. Dá uma olhada nessa joia. Tem banco de couro, tem roda de liga, direção elétrica. E esse carro tá um show. É isso mesmo. Olha, quer saber mais informações desse carro? Acesse o QR Code ou ligue aqui pra Vitória. O pessoal da Top BR totalmente disponível pra te atender, tá bom? Então, na hora de comprar o seu veículo, não esquece, hein? Passa aqui no Somarcas Auto Shopping, aqui na Top BR. Exatamente. Aqui na Top nós não vendemos carros, realizamos som. Vem pra cá. Somarcas Auto Shopping, Babita Camargos 1295. É onde você vai comprar seu carro. Comprou seu carro, o seu sonho da sua vida. Não vai colocar pra rodar sem proteção, pelo amor de Deus, né, Pedro? Não pode não, ainda mais hoje em dia, cara. Com certeza. Então vem aqui procurar o Pedro na Auto Truck. E olha o que o Pedro já vai começar dando de presente pra você. Você fechando a proteção pro seu carro, você ganha a camisa oficial do Atlético ou do América Especial Alhamento Balanciamento. Ganha isso tudo, tá? Então aproveita. E aí aquela proteção completinha, qualquer coisa que acontece com o carro, eu tô protegido, né? Tá, proteção completa pro seu carro, pra sua moto e pro seu caminhão. Olha isso. E tem proteção, gente. A gente fica andando o dia inteiro com o celular, tá perigoso também. Agora a Auto Truck também tem proteção pra celular. E isso, a proteção especial pro seu celular e pra sua bicicleta. Pra sua bike também tá na moda, ficar fit nesse corpinho, não é? Aí não pode deixar a sua bicicleta, a sua bike desprotegida. Procura o Pedro. Vem aqui pra Auto Truck. Fé pra tudo. E aqui na Carnobre, no Somarcas Auto Shopping, tem as melhores opções pra você comprar o seu carrão novo. Olha só essa Capitu, gente. Ano 2019. Quer saber quantos quilômetros rodados tem esse carro? Apenas 50 mil quilômetros rodados, hein? Excelente, gente. E aqui tem garantia, laudo de procedência, tudo pra você comprar o seu carro com muita segurança, hein? Tá vendo o QR Code? Acesse agora pra falar com todo o pessoal aqui da Carnobre, pra saber também todas as condições desses carros, hein? Vamos então falar desse Versa S1.6. Carro completasso, gente. Ano 2017, pouquíssimo rodado, hein? 29 mil quilômetros rodados. E o preço dele tá sensacional também. Pra você levar agora pra sua casa, 53 mil e 900 reais. Só Marcas Auto Shopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia. Quer condição especial? Aqui também tem na Carnobre, hein? Quer dividir o seu carro? Também. Quer vender o seu carro? Dar o seu carro na troca? Aqui também faz, hein? Então vamos falar agora desse HB20 Comfort Style, gente. Carro completasso, com apenas 78 mil quilômetros rodados, 2015. Esse carro aqui é econômico, é compacto, dá pra você trabalhar, fazer o que você quiser. E aqui na Carnobre, com certeza, você vai encontrar as melhores condições pra você garantir o seu carrão novo, hein? Então não perde tempo. Passa aqui no sua Marcas Auto Shopping na Carnobre, porque aqui é tudo sempre na graça. Alô, Minas Gerais! É a golaço, não! Eu não sou o dono, não! Eu não sou o Cristiano! Mas tô representando ele aqui. Ele falou que você tem que vender tudo, Marinho. Em dinheiro! Brincadeira, pessoal! Vamos começar? Ótimas oportunidades aqui. Ele falou, inclusive, que você vai ter um desconto especial nesse carro aqui. Ó, vamos falar dessa coisa linda aqui, essa linda Captur Intense, ano 2018. Carro com apenas 50 mil quilômetros por 86 mil e 900 reais. 86 e 900, é pra você aproveitar. A gente continua mostrando os carros aqui na golaço! Próxima oferta. Palio Sport 1.6, veículo com 53 mil quilômetros, 52 mil e 900 reais. Ó, 53 mil quilômetros, 52 mil, 52 mil, é isso? Exatamente. É pra você aproveitar. Golaço, meu amigo! Golaço de ofertas! Pra gente fechar, isso aqui é máquina, hein, cara? Essa aqui é pra reforçar a você que tem aquele interesse em obter um carro SUV. Essa é a oportunidade única. Carro, 7 mil reais abaixo da tabela FIPE. De 84 mil e 900 por apenas 76 e 900. Que que é isso, meu amigo? 7 mil de desconto! Vem aqui pra Golaço, QR e Costa na tela, tá tudo facinho, não é isso? Exatamente. Vamos lá, então? Uhul! Um abraço! Quero uma boa opção pra você trocar de carro agora mesmo. Aqui no Samarcas tem todas elas. E agora eu estou na nova cara e o Bruno separou. O que é isso, hein? Hoje você tá demais! É isso aí, Lívia. Não pode, né? O CUP da WCN merece o melhor que tem no mercado. Com certeza, hein? E a nova cara tá sempre buscando isso. Como esse Corolla. Olha a cor desse Corolla aqui. Maravilhoso, hein? Que cor linda, Lívia. Branco, pérola, né? Pra você chegar chegando mesmo. Carro lindo, XEI, a versão mais completa. Top de linha. Vou fazer esse carro pra vocês a 88 e 900 com dois anos de garantia, Lívia. Excelente, hein? Agora tá precisando de um utilitário. Olha só essa Saveiro, gente. Lindíssima, né? Um carro utilitário e com visual muito imponente. Essa Saveiro Cross Cabine Dupla. Esse azul maravilhoso. Carro também com preço muito especial. É o carro mais barato anunciado dentro de Minas Gerais. 83 e 900. Você vai colocar essa joia na sua garagem. Isso mesmo. Você sabe, né? Que sua marca é o seu Shopping. O único Shopping que te dá dois anos de garantia. E aqui na Nova K você tem também condições facilitadas, não é isso? Com certeza. Carro usado é a melhor avaliação é aqui na Nova K. Vamos de cruze? Cruze na oferta especial. Vamos então desse Duster aqui. Um carro, né? Um SUV. Muito bom também. Custo-benefício, né, Lívia? Quem não gosta? Carro completo, espaçoso, porta-malas e muito barato. Duster 2016, completíssima, por apenas 60.900. Com dois anos de garantia, hein? Então na hora de comprar o seu carro, não esquece de passar aqui na Nova K. Ou então acesse o QR Code ou chama aí no celular, no WhatsApp. O Bruno e toda a equipe está prontíssima para te atender na melhor maneira. Nova K? Vem pra cá. Seu novo carro está aqui. Meu amigo, vem aqui para o Somacas Auto Shopping. Vem aproveitar, comprar seu carro. Estacionamento amplo para você, com todo o conforto, toda a segurança. Você tem aqui, ó, empada deliciosa. Tem o apoio mineiro ali também para você já fazer suas compras. Tem a Americana Express aqui para você também. Tem pets para você já comprar coisas para o seu bichinho. Aí depois você vai. Pode comprar também seu carro para levar o seu bichinho para passear. Também tem aporte aqui. Enfim, é para você resolver várias coisas num lugar só. E claro, você sabe que aqui no Somacas Auto Shopping, todas as principais lojas estão aqui para oferecer os melhores carros para você, para você já proteger seu carro, já financiar. Você vai resolver toda a sua vida. Babita Camargos, meu amigo, vem pra cá para o Somacas Auto Shopping. Aqui no Mercado do Carro é Assim, é o seu carro que vem fazer compras. E você vem acompanhando em duas unidades. Epa! Rumo no Barro Preto. E a outra em contagem no Somacas Auto Shopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vital! Fala, CJ. O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR. Ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então se alguém der aquela esbarradinha, está tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca, então veio um carro ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Está lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? R$ 397. Nas compras acima de R$ 300,00 aqui no Mercado do Carro a instalação é grátis. Acertei? 100%, só trazer que a gente faça. Estou te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Fala, você é quanto? Esse está saindo a R$ 27,90. Está vendo? Se liga. E tem mais. Mercado do Carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. E aí, Gui, beleza? E aí, CJ, jóia? Pedaleira é essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por R$ 108,90. Gostei, pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, está cheio de gente com filme queimado. Calma. É um filme antigo, nasceu o seu vidro, está na janela do carro, já não protege nada. Aqui tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É para você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Troca, CJ. Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só. Isso é Mercado Carro. Com duas unidades prontas para te atender. e dividir em até 10 vezes, sem juros. Está esperando o quê? Mas, gente. Isso aqui é uma capa para volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? Gente, aqui na Companhia Carro, você tem sempre os melhores carros. Esse é o Léo, que é o nome do meu irmão. E agora ele vai fazer oferta de irmão para você também, não é isso? É isso mesmo, Doni. Tudo bom? Tranquilo. Pessoal da TV do Carro, então, essa semana é a próxima. Ofertas imperdíveis aqui na Companhia Carro. Você tem que bater meta, não é isso? É isso mesmo. Então, você tem que vender. É vender. A ordem do patrão é liquidar o estoque. Então, olha só o que ele vai fazer para você. Vamos começar? Vamos lá. Palio 2011, Economy, quatro portas. Carro com entrada mais parcela de R$ 450,00, Bordone. R$ 450,00, cara. Olha, você pagar isso por mês, pode ser seu primeiro carro, não é isso? É isso mesmo, Bordone. Vamos continuar, então. Outra oferta imperdível aqui, ó. Um carro ideal para o aplicativo, tá? O carro Sandero 2019 Autentic de R$ 48,900, Bordone. Fazendo R$ 46,900. R$ 46,900. Isso é que é ter que bater meta mesmo, hein? É isso mesmo. Agradar o chefe, rapaz. E agradar a nossa audiência também. E para a gente fechar, esse carro é uma máquina. O Sportage sensacional, né? Isso, é o Sportage EX, tá? Completinho, 2014. Estou fazendo um preço nela, assim, fenomenal, tá? Esse carro de R$ 87,900. Fazendo ele R$ 85,900. Olha que desconto, meu amigo. Tem que bater meta. Então, se você deixar para depois, os carros vão embora, né? Vão embora. Essa semana é para liquidar. Então, faz o seguinte, QR Code está na sua tela. Já aponta o celular, já abre o WhatsApp seu aqui, é isso? Abre o WhatsApp direto, isso mesmo. Já começa a negociar nesse instante. Isso mesmo. E também, você pode vir, vai ser muito legal. Vou ter você aqui no Somarcas Autoshopping em primeiro piso, não é isso? Isso mesmo. Vem para cá, vem para companhia. Você sabe, né, que o Somarcas Autoshopping tem as melhores opções para você comprar o seu carro novo. E eu estou chegando aqui na Raja Seminovos com ótimas opções para você, não é isso, Wallace? Isso aí, Lívia. Hoje vamos com esse lindo Cruze 1.8 automático, por apenas sabe quanto, Lívia? Diga lá. R$ 55,990. Excelente, hein, gente? Cruze é um carrão para você. Agora vamos falar desse Ford Ka Sedan, né? Sim, isso aí. Esse é um lindo carro SE 1.5, por apenas sabe quanto, Lívia? Vamos lá. De R$ 54,990, por apenas R$ 53,990. Desconto aí para você que quer comprar o seu carro novo, hein, gente? Esse aqui serve para aplicativo também, para sua família. Agora vamos falar de um carro mais compacto, esse Fox, né? Isso aí. Esse Fox 1.6 MI por apenas R$ 44,990. Pode ser seu, hein? Pode sim, com certeza, hein? Excelente preço para você. E olha aqui, gente, lembrando, sua marca da Auto Shopping, o único shopping que te dá dois anos de garantia. Dois anos. Wallace, para quem quer comprar aqui, tem condições facilitadas também, né? Com certeza, dividimos até 18 vezes no seu cartão de crédito, compramos seu carro, seu veículo na troca, usado, com financiamento, pode trazer aqui para a gente que a gente está comprando. É isso mesmo. Passa aqui e faça a melhor avaliação aqui na Raja Semi Novos. Porque aqui não perdemos negócio. Vem para cá. É o nosso especial do sua marca da Auto Shopping, estamos aqui no segundo piso, na WebMotors Veículos. Esse rapaz aqui, ó, é o Poderoso 4. Não é isso, Poderoso? Isso aí. Tudo bem com você? De boa. Ah, então vamos ver se vai ficar bom, porque eu estou pressionado aqui, né, gente? Começar mostrando para vocês aqui, ó, um Toyota Yaris XL 1.5 2019 automático, precinho, pequenininho, por apenas R$ 89,900, não é isso? Não, está tudo errado. O que eu errei, meu filho? É R$ 2.000 de desconto nesse carro. Ah, então, espera aí, então ele foi para R$ 87,900? Sim, claro. Mas se foi R$ 2.000 de desconto, por que que o seu Poderoso 4? Porque ainda deu dois anos de garantia. Ah, agora eu entendi qual é. Então, vamos mostrar mais um aqui para vocês, ó. Tem um Argo 1.0, o Argo Drive, gente, zero quilômetro, emplacamento grátis, vai com kit S-Design. Por apenas R$ 88,900, você vai dar R$ 2.000 de desconto? Não, nada a ver. Ele quer R$ 3.000 de desconto em um ano de garantia. Entendi, então R$ 3.000 de desconto. Ele foi de R$ 88,900 para R$ 85,900 e um ano de garantia para fechar o Poderoso 4, é isso? É. Acho que agora eu aprendi, finalmente. Para a gente fechar aqui, ó. Grand Siena 1.6 Essence 2013. Ele tem corrente de comando, para você não ficar trocando correia, né? Ele está por apenas R$ 48,900. Você vai dar o quê? R$ 2.000 de desconto? Não, nada a ver. R$ 3.000, então? R$ 4.000. R$ 4.000? R$ 4.000 de desconto? R$ 44,900. Você que mandou colocar esse lacinho? Não, eu já estava... Putz, eu não acerto nada. Então vem para cá, procura esse cara. Webmotors Veículos. Segundo piso do Somarcas Auto Shopping. Somarcas Auto Shopping está só crescendo, não é? E aí a Fox Car está no primeiro e está no segundo piso. Olha que espaço legal que eu estou aqui. Essa é a loja do segundo piso. E aí semana passada a gente fez uma promoção muito legal aqui para você que quer ter seu primeiro carro e foi um sucesso, né, Francisco? Isso aí, Bortoni. Vendeu praticamente tudo, né? Vendemos quase tudo, estoque todos. Hoje nós viemos com duas promoções, parcelinhas de R$ 599. Então peraí, parcelinha de R$ 599 por mês só. Por mês, preço de passagem de ônibus, tá? Olha isso, gente. Seu primeiro carro, não é? Para você que está querendo gastar pouco, é a sua oportunidade. E a gente tem aqui dois gols que a gente separou, né? Uma parcelinha de R$ 599. Olha só, vamos mostrar, Reinaldo. Dois gols, você pode escolher pela cor, mas a parcelinha é pequenininha, vai caber no seu bolso, você não vai ficar apertado. Excelente para ser seu primeiro carro. E essa EcoSport também é primeiro carro? Isso, você que comprou um sítio, a gente está procurando um carro para andar nas estadas de terra, no asfalto, está aqui, ó, Bordoni. Com a parcelinha de R$ 799. Ainda está muito baixa a parcelinha? R$ 799. Então, gente, ó, está vendendo muito rápido, mas também com esse precinho, né? Seu primeiro carro, você pode escolher. Se você quer o Gol, se você quer EcoSport, procura aqui o Francisco, QR Code já está na sua tela, já começa a negociar. E aí você tem parcelinhas de R$ 599 para o Gol e... R$ 799 para EcoSport 2007. Então, vem procurar o Francisco, vem tomar um café, aproveitar, conhecer o shopping que cresceu, não é? Tem loja no primeiro e no segundo piso. Primeiro e no segundo piso. Foxcar só crescendo. É, igual o shopping aqui. Então, vem para cá. Estamos te esperando no segundo piso do Somarcas Auto Shopping. Vem para o Foxcar. Somente até o dia 30 de abril, aqui na Carbiga e no Somarcas Auto Shopping, ofertas exclusivas para você, não é isso, Alexandre? Isso mesmo, Lívia. Começamos de dobradinha de New Civic com teto solar elétrico. Isso não acha lugar nenhum, né? Só aqui na Carbiga. Só aqui na Babita Camargo, os R$ 12,95, New Civic, te esperando com teto solar e... super desconto. Tem mais? Taxa de R$ 0,99. Você falou que tem mais. Todos os carros vistoriados e periciados. E tem mais ainda? Tem, Lívia. Calma. É muita coisa, gente. Vamos para esse lindo C3. Vamos lá. Oportunidade, hein? De R$ 38,900 por apenas R$ 35,900. 1,5 completo. Excelente, hein? Agora vamos falar desse Fox aqui também que eu fiquei, ó, olhuda. Fox 1.6, série Comfortline, com um ano de garantia de fábrica. Um ano de garantia, mais tudo aquilo que você falou? Mais tudo isso. Gente... Desconto está aqui para mostrar. É isso mesmo. Até o dia 30 de abril, então, só aqui na Carbiga, só Marcas Auto Shopping. Repetindo, bônus de desconto para você, IPVA 2022, a melhor avaliação, taxa de R$ 0,99. Você não vai perder a oportunidade. Perde não, passa aqui. Carbiga, não só Marcas Auto Shopping. Alexandre e toda a equipe te espera aqui. Vem para cá. Aqui no Mercado do Carro é Assim, é o seu carro que vem fazer compras e você vem acompanhando em duas unidades. Epa! Rumo no Barro Preto. E a outra em contagem no Samarcas Auto Shopping. Você vai descer do carro, botar o volante na mão e aproveitar a promoção. Fala, Vitão! Fala, CJ. O que é isso? Até rimou, rapaz. O que é isso aqui? Retrovisor com câmera e ele é um DVR. Ele grava tudo o que acontece no seu carro. Então, se alguém der aquela esbarradinha, está tudo gravado e você consegue mostrar. Caraca! Então, veio um carro, ou uma pessoa, deu uma esbarradinha, arranhou. Isso aqui filma e você tem como mostrar e provar. Tá lá, com certeza. Eita, quanto é que custa? 397. Nas compras acima de 300 reais aqui no Mercado do Carro, a instalação é grátis. Acertei? 100%. Só trazer que a gente faça. Tô te falando. E isso aqui? Isso é um kit revitalizador de banco de couro. Limpa, hidrata e protege. Limpa, hidrata e protege. Isso é melhor do que tomar banho. Com certeza. Fala, CJ. Quanto? Esse tá saindo a 27,90. Tá vendo? Me se liga. E tem mais. Mercado do Carro e a mão na roda. Aliás, é uma mão no volante. E aí, Gui, beleza? E aí, CJ, jóia? Que pedaleira é essa? Então, temos aqui o kit pedaleira esportivo por R$108,90. Gostei, pedaleira da hora. Estribado, já diriam os mais antigos. Por falar em antigo, tá cheio de gente com filme queimado. Calma. É um filme antigo. Dá no seu vidro. Dá na janela do carro. Já não protege nada aqui. Tem, não tem? Tem, CJ. Temos da película tradicional até a linha premium. E é premium mesmo. Filme novo. É pra você não mais ficar com filme queimado na praça. E se você tem um filme antigo, aqui troca. Troca, CJ. Trocando película conosco, você ganha a retirada. Eita, não vai cobrar nada. Pô, pelo amor de Deus. Olha só. Isso é Mercado Carro. Com duas unidades prontas pra te atender. E dividir em até 10 vezes, sem juros. Tá esperando o quê? Mas, gente, isso aqui é uma capa pra volante. Como é que fez esse barulho? Meu Deus, isso é tecnologia, né? É o nosso especial aqui do Somarcas Autoshop. E a gente tá aqui no primeiro piso com esse cara que é muito gente boa e muito louco também. Olha o que ele vai fazer pra você levar seu carro. Jusué. Isso mesmo, grande Bortoni. Ah, sensacional. HGK Multimarcas. Tá querendo carro barato e bom. Ele tem, não é isso? Isso. Vamos começar. Polo 2014, banco de couro, com fonte online, R$48,900, comando, sono, volante, Bortoni. R$48,900. Aí você fala assim, já tá barato, pode baixar mais? R$47,900, esse Fitmobile. Olha isso, gente. completasso. R$47,900. R$47,900. Dá pra baixar mais ainda? Dá pra baixar. Essa maravilha, C4 Loud, 1.6, tendência. Completaço ele por R$45,900. Bonito demais, hein? Com licença de garantia e R$50,000, com o meu rodado. Então faz o seguinte, aproveita, procura ele aqui, ó. HGK Multimarcas, estamos aqui no primeiro piso do Somarcas Auto Shopping, QR Code tá na tela. Se virar o celular, já fala no seu WhatsApp. Perfeitamente, Bortoni. Já negocia e já leva o carro. Na hora. Comprou, levou. Então vem pra cá. HGK Multimarcas, é o primeiro piso do Somarcas Auto Shopping. Isso. É. Agora você precisa vir aqui no Somarcas Auto Shopping e conhecer todas elas frente a frente e escolher o carro dos seus sonhos. Agora eu já desci aqui pro térreo e estou na porte, gente. Dia das Mães chegando e aqui, ó, tem tudo da Tramontina pra você escolher o melhor presente pra sua mãe. Além de coisas pra escritório, pra sua casa, tudo, tudo, tudo você encontra aqui na porte, hein? Não perde tempo, passa aqui no Somarcas Auto Shopping pra conhecer toda a estrutura que foi feita especialmente pra você e pra sua família. Eu te espero então num próximo programa. Tchau, tchau!